Uma boa noite. Sou o professor Fernando, da Universidade Federal dos Valos de Equichon, em Mucuri. Sou do curso de Ciências Econômicas. E nós vamos ter a honra, o prazer, nesta noite, de inaugurarmos o nosso semestre com a aula magna do professor José Paulo Neto. Falar do professor José Paulo Neto não é uma tarefa fácil, porque ele é um dos grandes pensadores brasileiros da contemporaneidade. Tem uma carreira acadêmica de mais de 40 anos, diversos livros publicados, o profundo conhecedor da obra marxiana, do próprio Marx, e também da tradição marxista, um grande especialista na obra do Lênin e do filósofo Georg Lukács. Em Teófilo Ottoni, ele já teve duas vezes. Em 2012, no SESEP, foi um seminário muito importante organizado pelo grupo de estudos GESEP, que contou com a participação dos maiores cérebros da esquerda brasileira. Inclusive, o saudoso professor Reinaldo Carcanholo se fez presente em 2012 no SESEP. Depois, em 2015, ele esteve para proferir a aula magna do mestrado em tecnologia, ambiente e sociedade e fazer o lançamento deste livro aqui, Capitalismo e Reificação, que, na verdade, foi a segunda edição. Foi um livro publicado inicialmente em 1981 e, depois de várias tentativas de persistência de camaradas e professores, conseguimos uma reedição deste livro, que também já se encontra esgotado. E, mais recentemente, o professor José Paulo Neto publicou o livro Karl Marx, uma biografia que saiu pela editora Boitempo e tem sido uma obra muito bem recebida pela crítica. E, nesses tempos de pandemia, o professor José Paulo Neto tem feito diversas lives divulgando as ideias dessa sua última obra, que ele considera ser a sua opus magna. Um livro que, de fato, ele é fundamental para a compreensão do pensamento de Marx. E, assim, agradecendo imensamente o curso de serviço social, na figura do coordenador, professor Ricardo Silvestre, que fez a abertura, juntamente com a coordenadora do curso de Ciências Econômicas, professora Vanessa Follman, e também o diretor da FACSAI, professor Ederson. Também os diversos professores e professoras do curso de Ciências Econômicas e também do curso de Serviço Social, especialmente aos nossos alunos, os nossos discentes, e a todos os colegas que estão acompanhando essa live, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que foi um evento muito bem divulgado. Então, assim, professor José Paulo, ou como a gente já se conhece há 22 anos, né, José Paulo, sinta-se à vontade para proferir essa aula magna, e é um prazer imenso tê-lo novamente na UFVJM e brindar a universidade com uma aula magna sobre tal Marx. Obrigado. Quero começar desejando boa noite a todos, os que compartem esse nosso evento acadêmico. Quero agradecer à universidade, que tem essa sigla enorme, para lembrar aí do Vale do Mucuri, aos amigos aí de Tio Fluttoni. Eu quero agradecer a lembrança do meu modesto nome para estar com vocês, dizer que eu me sinto muito honrado com esse convite e pretendo não chateá-los muito aí por uma hora, uma hora e dez minutos, para que depois possamos até conversar sobre as ideias que eu vou expor aqui. Quero dizer que eu não... Esse título, Aula Magna, me apavora um pouco. Eu vou travar com vocês uma conversa simples, sem ser simplista, em torno da figura de Marx. Mas pensando Marx em termos do mundo contemporâneo, dessas duas primeiras décadas do século XXI, com esse evento que está tocando fortemente a vida humana, que é essa pandemia, e que já trouxe desastres humanos, em perdas de vidas, em perdas de recursos no mundo inteiro, especialmente no Brasil, pelas razões que nós conhecemos, não é, não apenas pelas razões patológicas da doença, mas também pela necropolítica utilizada pelo atual desgoverno. Então, feita essa saudação aos estudantes, aos docentes, aos pesquisadores, às autoridades acadêmicas da universidade que estão presentes, eu quero iniciar chamando a atenção que falar sobre Marx com seriedade não é uma coisa fácil. Marx é um dos pensadores que é objeto de maior polêmica ao longo do século XX, na entrada do século XXI, e certamente será, porque é um inevitável acólito do desenvolvimento do capitalismo, ainda será um autor polêmico no século XXI. Eu quero dizer que em face de Marx são possíveis três atitudes. Atitudes daqueles que adoram Marx, tem uma leitura que eu chamo de fundamentalista, eu diria quase que religiosa. Marx funciona como uma espécie, não apenas de profeta, mas funciona como uma espécie de homeopatia para qualquer tipo de problema. Trata-se, nessa ótica, Marx como uma figura que não é objeto de qualquer tipo de olhar crítico, de análise crítica. Marx é Marx, é um gênio, previu tudo, acertou tudo, e, portanto, há muito pouco o que dizer. A minha visão de Marx não é essa. Também não é a atitude antípoda, que é a ideia de recusar Marx. Já houve gente que escreveu o livro sobre o satanismo de Marx, para não dizer outras coisas. Então, essas duas atitudes, a admiração à crítica e a recusa igualmente à crítica, me parecem bastante desaconselháveis em face de um pensador tão importante e, eu diria, tão contemporâneo, ao contrário do que reza o título de uma biografia, que tem, inclusive, elementos interessantes produzidos por um acadêmico anglo-saxônico, Jonathan Sperber. Ele escreveu um livro, está traduzido no Brasil, intitulado Marx, uma vida do século XIX. Ou seja, Marx está encapsulado lá, foi um grande pensador, mas é um pensador do século XIX. Eu penso o contrário disso. Penso que Marx é um incômodo contemporâneo nosso. É um contemporâneo que nos incomoda muito, que nos instiga, que nos convoca, que exige a nossa crítica até para compreender aquilo que a sua obra tem de mais valioso, que é, meu juízo, extremamente contemporâneo. E eu tentarei dizer algo sobre isso. O meu foco aqui será a contribuição, eu diria, teórico de Marx. Aquilo que na obra de Marx é contemporâneo nosso, aquilo que nos ajuda a decifrar as questões do nosso presente. Eu queria começar dizendo que é importante ler Marx, é importante se aproximar de Marx, seja com o interesse de incorporar suas ideias políticas e sociais, seja com o interesse de avaliar o contributo teórico que ele nos oferece. Sem esquecer que ele morreu em 1883. Portanto, já tem mais de um século. Isso significa que, como o mundo muda, e Marx nos ensinou a ver essas mudanças com muita argúcia, como o mundo muda muito e muito rapidamente, é evidente que nem todas as ideias de Marx são ideias que nos ajudam a resolver os problemas contemporâneos. mas com certeza nos ajudam a compreender a gênese dos problemas contemporâneos. Nesse sentido, eu tenho usado reiteradamente desde o tempo em que eu comecei a minha carreira na universidade, hoje eu sou, segundo o papelucho que eu recebo da universidade, eu sou um inativo, que não é verdade, eu continuo ativo, mas eu sou um professor que se aposentou já há cinco anos. Mas eu ainda hoje retomo um mote que eu sempre utilizei nas minhas aulas, nas minhas conferências, no meu trabalho teórico e de pesquisa. Meu mote é o seguinte, Marx nos é absolutamente necessário. Sem Marx nós não compreendemos absolutamente nada do nosso mundo contemporâneo. mas Marx necessário não é suficiente para compreendermos o mundo contemporâneo. Eu penso que essa essa fórmula é uma fórmula que nos ajuda a ter uma aproximação e um diálogo com Marx que é muito produtivo. Agora, o problema em geral que se põe quando se trata de Marx é que Marx fez uma clara opção política. Uma clara opção política no sentido não da pequena política, mas daquilo que Gramsci, pensador italiano, que a maioria de vocês certamente já ouviu falar e até já estudou, chamava de grande política, que é a gestão da polis, a gestão da vida humana na sua inteira plenitude. E recusa-se Marx por quê? Porque o Marx é vulgarmente considerado o pai do comunismo. Comecemos já desmanchando esse equívoco. O comunismo, como ideia mobilizadora de trabalhadores e de aliados dos trabalhadores, é uma ideia que precede a Marx. Se a gente tivesse que datar o seu ponto de nascimento, nós o dataríamos nos desdobramentos da Revolução Francesa, mais especificamente nas ideias de Gracchus Babef, aquele conspirador, o homem da chamada conspiração dos iguais, que foi executado em 1797. Quando Marx começa a despertar para a política, nos anos 40 do século XIX, já existia uma certa tradição comunista, a qual Marx vai aderir e, com essa adesão, vai transformá-la substantivamente. Mas, quando se fala em Marx como o pai do comunismo, também se leva a ideia profundamente equivocada de que Marx foi um teórico do comunismo. Eu vou sustentar aqui com vocês que Marx foi um teórico do capitalismo. O objeto central, o fulcral das pesquisas de Marx não foi o comunismo. Marx, aliás, sobre o comunismo, escreveu relativamente pouco. Marx foi um analista daquilo que ele chamava de modo de produção capitalista. Aliás, em Marx, raramente se vê, eu não fiz, quanto a isso, uma pesquisa filológica demorada, sistema capitalista. Ele vai falar em modo de produção capitalista. O problema de Marx foi muito bem colocado por um poeta brasileiro, aliás, mineiro. Estou falando, imagino que para a maioria de mineiros, eu também sou mineiro, não é? O grande poeta do século XX brasileiro foi Carlos Drummond de Andrade. É um célebre poema de Drummond, que está lá na Rosa do Povo, onde Drummond diz minha matéria é o tempo presente. Isso serve para Marx. Marx não foi teórico da sociedade. Ele foi um teórico da sociedade burguesa. Marx não foi um teórico do comunismo. O comunismo aparece, essa maior obra de Marx, como uma alternativa à barbárie gestada pelo modo de produção capitalista. Marx é um teórico da sociedade capitalista. É um teórico do modo de produção capitalista, que ele desvendou na sua molecularidade. Mas Marx é muito recusado, entre outras razões, pela sua opção, uma opção de classe, uma opção revolucionária, que ele fez a partir de 1844, em que ele sustentou, à custa de muitos sacrifícios pessoais, que ele sustentou de maneira honrada e sistemática até o final dos seus dias. Eu acho interessante que contra Marx, a primeira objeção que se levanta é mais um pensador que leva ao comunismo. Eu vou ler para vocês um textinho aqui, me permito recorrer ao original, para que a gente tenha uma ideia de, como outros autores muito celebrados, hoje esse autor que eu vou ler até não é muito celebrado, mas eu vou me referir a ele porque ele foi muito importante no século XX, esse autor que é saudado até hoje nos melhores salões, escreveu o seguinte, quanto à luta de classes sublinhado no original, Marx tem uma posição em face da luta de classes, a posição de Marx qual é? nessa trincheira da luta de classes, eu estou do lado onde está o povo trabalhador, mais especificamente onde está o proletariado. Então Marx é muito franco, não é? Como pensador honesto, ele não oculta as suas as suas opções. Esse pensador que eu estou recorrendo aqui agora, não é? Foi também um pensador honesto, que nunca ocultou as suas opções. Ele escreveu o seguinte, na verdade, ele escreveu isso em 1925, quanto à luta de classes como tal, meu patriotismo local e pessoal, como os de qualquer um, exceto uns poucos desagradáveis entusiastas, liga-se a meu próprio ambiente. posso ser influenciado pelo que me parece ser a justiça e o bom centro. Mas a guerra de classes vai me encontrar do lado da burguesia educada. Ele até põe aí o qualificativo educado para dizer que não é qualquer burguesia, mas ele deixa muito claro qual é a opção de classe dele e faz isso com muita honestidade. O autor dessas frases que aparecem num ensaio de 1925 intitulado Eu sou um liberal, o autor dessas linhas é John Maynard Keynes. Não me parece que Keynes seja censurado pela sua opção de classe, franca, honesta, clara. isso antes dele se tornar o autor daquela obra que saiu em 1936 tão importante, antes do papel que ele teve por exemplo na criação daquilo que no imediato pós-guerra seria o Banco Mundial. Keynes diz claramente isso. Eu tenho uma opção de classe. A minha opção de classe é a burguesia educada. E ele deixa claro que ele vai ser influenciado também determinantemente e por isso que é uma escolha dele. Marx, coitado, escolheu o lado errado da luta de classes. Ele escolheu o proletariado. Isso é frequentemente um óbice para as pessoas se aproximarem de Marx. Mas não parece ser um óbice quando a escolha não é o proletariado, quando a escolha é a burguesia, frequentemente mal educada. eu quero pensar o Marx com vocês hoje, nessa noite, focando basicamente a sua condição de teórico social. Um problema grave posto pelo desenvolvimento cultural e científico do próprio capitalismo foi e é uma extrema divisão social do trabalho. Inclusive daquele trabalho que pode ser considerado trabalho espiritual ou trabalho intelectual. Então, as pessoas têm que ser sociólogos. Mas já não basta mais ser sociólogo. Tem que ser um sociólogo especializado, por exemplo, em migrações. Um sociólogo especializado na análise dos sistemas políticos. A nossa vida acadêmica está marcada por essas divisões em caixotinhos, não é? A psicologia social, a sociologia, a antropologia, a história, a economia, etc, etc, etc. Embora todo mundo hoje, isso não é tão recente assim, isso vem dos anos 60, do século passado para cá, a ideia de que esses caixotinhos não ajudam muito a compreender o mundo, essa é uma ideia que já floresce nos anos 60. Não dá para manter essa divisão teórica e prática do trabalho intelectual. É preciso, nos anos 60, falava-se em multidisciplinariedade. Lá nos anos 80, falou-se em interdisciplinariedade. E daí vem também a discussão da transdisciplinariedade. Mas, as nossas instituições formativas ainda continuam trabalhando no meio de uma divisão sociotécnica do trabalho que é muito grande. E nós costumamos projetar isso sobre Marx. Eu tenho amigos economistas, alguns, aliás, brilhantes, que dizem que Marx foi um economista. Eu sempre me coço e digo, olha, a obra fundamental dele não é um livro de economia, ele escreveu um livro intitulado ou capital crítica da economia política. Não é? Ou seja, nós temos até dificuldade em saber exatamente que raiva de informação esse tal de Marx tinha. Eu o considero um teórico social. Você vai encontrar na obra de Marx um forte contributo da sua formação e do seu conhecimento filosófico. Você vai encontrar na obra de Marx um resgate daquilo que a nascente e depois a já amadurecida, estou pensando em Smith e em Ricardo, a já amadurecida economia política estava fornecendo. Ele vai ler os autores que ele chamará a partir dos anos 50 de economistas vulgares. Quero chamar a atenção dos jovens estudantes para não caírem na esparrela aqueles que têm alguma simpatia por Marx de só lerem Marx. na minha experiência de orientador de teses e dissertações a maioria dos estudantes vinha me procurar para orientá-lo e eu perguntava mas por que? E o jovem dizia ou a jovem dizia não, é porque se eu sou um professor marxista ele dizia mas e daí? Por favor leiam Marx mas não leiam só Marx. Para esses jovens que me procuravam assim eu sempre perguntava que marxistas Marx leu com muito favor não é? Engels nós temos que ler Marx mas temos que ler aqueles que não pensam como Marx não é? o nosso trabalho e eu agora estou me referindo aos marxistas não é apenas o conhecimento de Marx mas é o conhecimento de tudo aquilo que veio depois de Marx senão nós não vamos ficar repetindo Marx per homine a sécula séculorum e Marx é um autor situado historicamente num momento muito determinado mas eu dizia Marx é um teórico é um teórico dia é um teórico social Marx produziu uma compreensão teórica de um determinado tipo de sociedade a sociedade burguesa fundada naquilo que ele analisou e caracterizou como sendo um modo de produção capitalista isso significa que as ideias de Marx apenas dizem respeito à sociedade burguesa à sociedade capitalista aquela sociedade que se ergue sobre o modo de produção capitalista não isso não é verdade Marx foi um cientista social de larga e ampla visão eu diria que a sua teoria social é a teoria que busca compreender a gênese histórica ou seja a origem histórica a emergência o surgimento da sociedade capitalista da sociedade burguesa a sua consolidação a sua dinâmica de desenvolvimento e a dinâmica da sua crise neste sentido Marx tem observações brilhantes sobre períodos históricos que antecedem a organização social burguesa porque antecedem a emergência a emergência do modo de produção capitalista há lições importantíssimas há análises finíssimas de Marx com relação ao mundo antigo entretanto assim como também há projeções brilhantes do mundo pós-burgues apesar de tudo isso o núcleo duro do objeto de Marx constituiu a sociedade burguesa e ele não deu conta de produzir uma teoria conclusa cerrada da sociedade burguesa o grande passo que ele deu foi descobrir que a compreensão dessa sociedade dependia da compreensão de como ela produzia e distribuía a sua riqueza específica a riqueza social então neste sentido o que Marx faz é fundar uma teoria social a partir daquilo que constituiu a sua crítica da economia política na qual ele desvela na qual ele descobre a dinâmica do modo de produção capitalista não sei se fica claro qual é a minha compreensão da obra de Marx a minha compreensão teórica da obra de Marx ao final eu farei algumas breves indicações do que que Marx retirou como inferência prático política da sua análise teórica mas isso será adjetivo na minha intervenção nessa noite de hoje com a oportunidade que vocês me propiciam para poder debater essas tão importantes questões eu quero só dizer que Marx não foi o único pensador típico da modernidade não é que é a expressão sociocultural da ordem burguesa Marx não foi o único que se interessou por ter uma compreensão inclusiva da ordem burguesa abrangente quero lembrar que Weber Max Weber que não foi contemporâneo de Marx lembre-se que Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883 Weber nasceu um ano antes do fecho da primeira versão do Capital que é 1865 Marx vai burilar e vai publicar o livro um do Capital aliás o único que ele publicou diretamente que ele deixou editado Marx o publico em 1867 Weber tinha três anos Weber nasce em 1864 e vai falecer em 1920 Weber tinha uma preocupação enciclopédica aliás foi um homem de saber enciclopédico Weber tem uma teoria que não é a de Marx uma teoria própria dele sobre a gênese da sociedade burguesa porque tem uma teoria econômica da gênese do modo de produção capitalista e fez aí inferências sociológicas e políticas extremamente importantes mas Marx não foi apesar do seu saber enciclopédico Marx não foi um erudito Marx nos deixou uma teoria com uma articulação categorial totalizante acerca da sociedade burguesa ele não concluiu essa teoria em Marx há uma teoria do Estado uma teoria que eu chamaria inclusive de uma teoria negativa do Estado mas essa teoria de Marx Marx não a sofisticou por quê? porque a preocupação de Marx que tinha a consciência de estar fundando um novo modo de compreensão da sociabilidade Marx tinha essa clareza ele dedicou todos os seus esforços a compreender aquilo que era o fundamento da sociedade burguesa ou seja a dinâmica do modo de produção capitalista eu creio que esta é a grande contribuição de Marx ao desenvolvimento teórico da compreensão da história da humanidade ele tem percepções muito interessantes acerca das sociedades pré-burguesas e tem também alguns lances de genialidade sobre a sociedade pós-burguesa mas o núcleo duro da sua teoria foi a construção de uma teoria social que ele nunca fechou que é uma teoria social que está em aberto que precisa ser desenvolvida sobre a crítica da economia política que também ele não concluiu atenção ele não concluiu ao longo do século XX marxistas da mais variada procedência da mais variada pertinência deram contribuições extremamente importantes para o desenvolvimento da crítica da economia política de Marx nesse sentido eu volto a dizer Marx é absolutamente necessário mas só com Marx nós não entendemos o mundo contemporâneo no século XX desenvolveu-se uma enorme tradição marxista que se beneficiou não só da lavra de Marx mas também daqueles que a seu tempo e também no século XX produziram críticas à teoria de Marx eu creio que com isso nós temos um ângulo de visão que é capaz de apreender a peculiaridade a particularidade da teoria social e da crítica da economia política de Marx incorporando incorporando novos desenvolvimentos novos problemas mas no meu tema com vocês hoje foi o tema que me foi dado basicamente é a relevância do Marx para o mundo contemporâneo eu quero pontuar na crítica ou a partir da crítica da economia política do Marx alguns traços que me parecem mostrar a pertinência e a validade da abordagem do método de análise de Marx eu não vou me deter aqui em tentar nominar esse método alguns chamam de método materialista dialético outros vão mencionar o método das associações sucessivas outros vão falar em estruturalismo genético eu prefiro aquela maneira eu diria muito precisa do filósofo Georgioukati de caracterizar o método de Marx como um método que fundado numa dialética materialista ele promove uma análise histórico sistemática do seu objeto de pesquisa Marx tratou um modo de produção capitalista numa abordagem histórico sistemática eu não vou me deter nesta análise seria uma irresponsabilidade simplificá-la em 40 50 minutos de exposição mas eu quero extrair da análise histórico sistemática que Marx fez do modo de produção capitalista eu quero extrair alguns traços que me parecem nos auxiliar de maneira indispensável para compreender 2021 compreender esse nosso mundo que está aí mas antes de avançar eu queria lembrar para vocês que a análise do modo de produção capitalista análise histórico sistemática de Marx está concentrada nos três livros que constituem a obra o capital crítica da economia política eu digo está concentrada porque em alguns trabalhos anteriores Marx avança ideias que ele vai incorporar de maneira muito distinta ou até não vai incorporar na arquitetura dos livros um dois e três do capital desses trabalhos prévios eu quero lembrar pelo menos dois eu quero me lembrar do livro que ele escreve em 1847 contra Proudhon que é na verdade a sua primeira obra que pode ser considerada já voltada para a crítica da economia política que é a famosa miséria da filosofia que ele escreve em 1847 depois ele vai retratar as suas pesquisas num manuscrito que ficou inédito na vida de Marx ele não publicou um manuscrito que está é um manuscrito que publicado dá aí 600 páginas está traduzido em português aqui no Brasil vertido ao português com o título de esboço de uma paracrítica da economia política muito conhecida pelo título original alemão Grundrisse que é elementos fundamentais título que aliás não foi dado por Marx porque Marx trabalhou exaustivamente nesse manuscrito que é um manuscrito absolutamente importante mas ele não publicou ele se dedicou a construir o livro 1, 2 a construir os livros 1, 2 e 3 do Capital logo na sequência dos Grundrisse em 1859 ele publica um pequeno livro que recupera algumas das formulações que ele já esboçara nos Grundrisse é um livro que está traduzido tem várias versões em português a primeira é de 1946 do professor Florestan Fernandes que tem o título Contribuição à Crítica da Economia Política observem que essa crítica da economia política é reiterativa no Capital o livro chama-se no Capital Crítica da Economia Política aí no texto de 1859 a Contribuição à Crítica da Economia Política a partir de 1859 ele vai produzir todo um conjunto de manuscritos que serão a base da qual ele vai retirar o livro 1 o livro 2 e o livro 3 do Capital esses manuscritos eu diria praticamente na sua totalidade só foram publicados integramente até os últimos são publicados em 1988 então é de publicação póstuma e tardia esses manuscritos são extremamente importantes neles há questões que Marx não chegou a elaborar em um dos três volumes dos três livros do Capital o livro 1 o livro 2 e o livro 3 quero insistir isso é óbvio acho que você já conhece mas é importante recalcar isso que Marx só publicou em vida o livro 1 que saiu em 1867 o livro 2 ele deixou bastante elaborado mas precisou da intervenção do Engels seu companheiro seu camarada de lutas que dedicou dois anos para preparar esse livro 2 do Capital Marx morre em 1883 e o livro 2 do Capital sai em 1885 todos os esforços do Engels se concentraram na publicação do livro 3 Engels só consegue fazer isso ao cabo de nove anos de intensos trabalhos o livro 3 do Capital sai com uma forte intervenção de Engels eu não posso entrar aqui nesses detalhes mas quero dizer que essa intervenção não perverteu a meu juízo em uma das formulações do Marx Engels foi um excelente editor de Marx e nesse livro 3 ele foi quase um coautor no sentido de dar coerência e sistematicidade a um material que foi deixado num estado muito bruto o livro 3 sai em 1894 um ano antes aliás não chega a ser em um ano porque o livro é editado nos últimos meses de 1894 e como vocês sabem Engels que nasceu em 1820 ele era dois anos mais novo que Marx Engels vai morrer em agosto de 1895 mas ainda havia centenas milhares de páginas onde Marx estava tratando o Capital nesses manuscritos sobretudo os manuscritos da primeira metade dos anos 60 Marxistas posteriores publicaram o chamado livro 4 do Capital então na verdade originalmente na cabeça do Marx o Capital Crítica da Economia Política deveria compor-se de quatro livros esse livro 4 foi publicado e ele permite isso foi publicado autonomamente com o título de tem vários títulos dependendo da tradução a tradução brasileira com o título de História das Teorias da Mais-Valia que na edição brasileira se compõe de três volumes nós temos aí portanto uma massa bibliográfica que é enorme enorme e quero lembrar para vocês que nem todos os manuscritos de Marx estão acessíveis ainda hoje está em curso uma importante polêmica nova edição das obras de Marx obras completas de Marx e Engels conhecida pela sigla Mega 2 porque já existiu Mega 1 que ainda está em curso de publicação mas é possível e me parece legítimo e pertinente a base dos três livros que compõem o Capital considerar que ali está concentrada a crítica da economia política de Marx nessa crítica eu quero destacar alguns aspectos que me chamam a atenção pela sua absoluta contemporaneidade eu sou tento ser muito cuidadoso nas palavras falar em absoluta contemporaneidade é um risco mas eu estou falando com consciência desse risco vocês verão que eu tomara alguns traços alguns eixos da análise de Marx pensando nos três livros do Capital e de alguma maneira pensando também nos Grundris e eu vou tentar ressaltar aqui a pertinência a validez a atualidade a contemporaneidade desses traços e aí vocês vão entender porque eu estou forçando a bom em dizer a absoluta contemporaneidade de Marx eu quero começar por uma questão que é isso resulta também da divisão sociotécnica do trabalho intelectual uma questão que todos os marxistas contemporâneos e mesmo os não marxistas enfatizam mas em geral enfatizam de uma maneira meio como é que eu vou dizer não é superficial mas meio de longe o cuidado e a atenção que o Marx teve desde final dos anos 40 do século 19 quero lembrar que se a gente pode pegar uma obra de crítica da economia política do Marx já mais segura eu iniciaria pela miséria da filosofia que é 1847 eu quero afirmar pra vocês que de 1847 a 1882 aos últimos meses de 1882 lembra-se que Marx morre em março de 83 portanto até seus últimos dias Marx esteve ligado diretamente as questões do desenvolvimento científico e técnico o desenvolvimento científico e técnico desenvolvimento das ciências que são chamadas hoje de ciências da natureza eu estou pensando na física eu estou pensando na química eu estou pensando na biologia Marx era um leitor incansável de físicos de químicos foi amigo inclusive pessoal de um químico muito importante não é? Lister ele um inglês Marx frequentou cursos atenção frequentou cursos de tecnologia nos anos 60 para resolver os problemas que a crítica da economia política dele estava levantando a que a gente acha que Marx é só um teórico social eu quero dizer para vocês para quem quiser se divertir um pouco com relação a isso que Marx foi um estudioso da matemática atenção estudioso da história da matemática foi publicado posthumamente um volume quase 200 páginas de estudos matemáticos do Marx lamentavelmente isso não está acessível em português mas para quem não lê alemão está acessível em inglês há um pesquisador norte-americano um marxista que escreveu um livro que está publicado no Brasil sobre Marx como ecologista um livro bastante conhecido está aí leiam o livro dele para vocês terem uma ideia de como Marx se ocupou da química e da química agrícola agronômica Marx não foi um erudito à moda de Weber já mencionei aqui a erudição de Weber Weber conhecia a história da música como poucos para dar um exemplo Weber conhecia a história das religiões como poucos Marx estudava aquilo que era substantivo para a sua construção de uma teoria que apreendesse a dinâmica do modo de produção capitalista por que eu estou falando isso o primeiro traço que chama a atenção quanto à contemporaneidade de Marx e por isso eu apontei para os estudos dele para as leituras dele ele foi ler em 1859 60 logo que saiu ele foi ler a obra principal de Charles Darwin atenção leu achou ela muito importante mas também teve reservas Marx nunca embarcou numa visão darwinista do desenvolvimento da história mas Marx dá uma atenção especial ao desenvolvimento das ciências do papel do desenvolvimento científico e suas expressões tecnológicas na constituição no desenvolvimento e na dinâmica do modo de produção capitalista a atenção de Marx ao desenvolvimento falemos usando a sua linguagem ao desenvolvimento das forças produtivas antecipa muito um modo de analisar a relação entre ciência e sociedade quando hoje toda a discussão dos meios avançados das principais ciências voltadas para o estudo que chamamos natureza aposta na ideia de pesquisa e desenvolvimento Marx trabalha isso intensivamente para construir a sua análise do modo de produção capitalista quanto a isso nós temos muito que aprender com Marx não é Marx não era um ignorante em ciências da natureza como a maioria dos bons pesquisadores marxistas é hoje não é observe que coisa interessante não é são poucos os marxistas que estão acompanhando do desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo quando há na tradição marxista gente que fez isso compreendendo a história das ciências é absolutamente fundamental hoje para compreender o capitalismo contemporâneo saber por exemplo para onde vai a nanotecnologia não falam aí na revolução microeletrônica isso é um campo de saber que é absolutamente fundamental para embasar também a crítica da economia política contemporânea então o olhar de Marx olhar não é no sentido de contemplação ou esse negócio de mirar e compreender tudo não a incorporação por Marx do desenvolvimento científico e tecnológico do seu tempo é absolutamente importante como exemplo de como fazer pesquisa sobre a dinâmica do capitalismo hoje incorporando aquilo que cada vez é mais importante que é o papel da ciência da tecnologia se encontra isso em Marx frequentemente o leitor que está com o olho do cientista social não percebe a importância que isso tem na constituição da crítica da economia política de Marx eu diria que esse é o primeiro traço que põe Marx aqui do nosso lado eu me atreveria eu ousaria dizer até na nossa frente como horizonte de pesquisa o segundo elemento que eu gostaria de ressaltar é que Marx não é só aquele pensador da modernidade que foi capaz de construir uma teoria social de pretensões abrangentes inclusivas mas uma teoria social fundada na análise do modo de produção capitalista de todos de todos os estudiosos do capitalismo de todos isso vale para que eles também não posso entrar nessa discussão aqui mas eles têm que se defrontar com um elemento factual do desenvolvimento capitalista elemento que os clássicos da economia política já tinham contagenciado Marx não é o fulano que vai descobrir isso não ele tem precursores não imaginem eu aproveito para dizer isso não sei se estou me fazendo entender depois a gente vai conversar sobre isso não é? não imaginem que Marx é um raio de luz num céu sereno não é? quer dizer Marx percorreu aquilo que já havia sido elaborado no domínio da economia política especialmente no domínio da economia política que ele chama de clássica mas ele vai acompanhando seu desenvolvimento inclusive naqueles que ele desprezará como vulgares eu me refiro ao fenômeno esse é o segundo traço que eu queria chamar a atenção de vocês a análise de Marx sobre as crises as crises Marx tem uma clara teoria das crises sistêmicas capitalistas não é? não há capitalismo sem crise não existe isso capitalismo não é crise que se repõe regular e sistematicamente quem quiser capitalismo sem crise ou cai na ilusão ou vai pro céu eu espero que no céu não haja capitalismo não é? embora eu descreia do céu mas isso é uma mera imagem não é? capitalismo é crise não há nenhum pensador da modernidade do século XIX do século XX que foi capaz de encaminhar uma compreensão das crises sistêmicas desprezando ou menosprezando a contribuição de Marx Marx foi o primeiro e eu diria o único grande economista que teve uma visão histórico sistemática da dinâmica das crises não há dinâmica capitalista não há dinâmica no modo de produção capitalista que não seja também a dinâmica das crises capitalistas as crises cíclicas estruturais ou como agora se diz sistêmica essas crises Marx foi o único o único que as apreendeu na sua essencialidade é claro que os economistas burgueses tem teoria sobre a crise os economistas que escolheram aquele lado que Keynes escolheu a luta de classe meu negócio a minha tencheira é da boesia o Keynes ainda teve escrupula de dizer a letrada vocês sabem que Keynes foi um homem extremamente sofisticado em termos de conhecimento literário pertenceu aos melhores ciclos de debate da literatura da cultura inglesa não pensem que grandes figuras e Keynes foi uma grande figura indiscutivelmente não pensem que grandes figuras são banqueiros os vendedores de ações de bolsa que se tornam ministro da fazenda ou ministro da economia isso aí é só pro posto como é que chama o posto atlantique sei lá os ignorantões Keynes foi um homem muito erudito Marx tem uma teoria das crises que escapa inteiramente ao horizonte burguês como é que o economista burguês aí na faculdade de vocês explica a crise explica ou por mecanismos psicológicos não é Roberto Campos que foi uma figura importante no Brasil da segunda metade do século XIX importante especialmente o pessoal que está fazendo o curso de economia Roberto Campos contribuiu profundamente para a institucionalização acadêmica da economia Roberto Campos dizia que nas crises o seu caroço é a reversão das expectativas dos agentes econômicos é uma questão de psicologia ou então é uma questão de moralidade tem crise porque tem corrupção é claro que as corrupções acentuam crises em Marx a preocupação em compreender a natureza a relevância e sobretudo a funcionalidade das crises há socialistas há comunistas que acreditam muito na teoria da catástrofe virá aí uma grande crise capitalista e o resultado vai ser o fim do capitalismo meninos parem de de delirar capitalismo é crise e das crises capitalistas só sai mais capitalismo não sai menos do ponto de vista político nós sabemos que crises podem propiciar condições favoráveis a revoluções mas as revoluções são projetos políticos conscientes e atores sociais crise capitalista dá em mais capitalismo aliás quem tem como eu mais de 70 anos já viu isso aqui no Brasil uma crise econômica profunda e o capitalismo dá volta por cima a crise não é uma doença a crise é um traço constitutivo e pertinente da dinâmica capitalista Marx foi o primeiro que nos ofereceu uma teoria das crises ela não está inteiramente formalizada no capital lá há elementos que mostram claramente essa característica eu diria irremediável inarredável do modo de produção capitalista mas é evidente que a análise de Marx não pode dar conta das crises contemporâneas ele conheceu um outro capitalismo o capitalismo contemporâneo tem todas as características estruturais que o capitalismo estudado por Marx por isso Marx é contemporâneo mas ele tem outras características algumas das quais com elas Marx nem sonhava nós é que temos que pesquisar isso e aliás já tem gente pesquisando o que me permite passar para um terceiro traço que mostra como é que Marx viu mais à frente de 1883 que ele não é uma vida do século XIX ele é uma vida produtiva do século XIX vocês estão cansados de ouvir esse papo aí chamado globalização parece que a globalização é uma coisa recente estou aqui na frente de um computador como Samsung cuja tela foi produzida provavelmente na Europa Ocidental os seus microsistemas vieram lá do Oriente ele foi pensado provavelmente com a ajuda dos cientistas que os tecnólogos que operam no vaso do silício isso que está aqui chegou esse foi comprado legalmente foi comprado contrabandista mas podia ter vindo do Paraguai hoje os economistas diziam um bater de asas de uma borboleta em Singapura causa efeitos na bolsa de Nova Iorque isso é a globalização não sei ignorantes assim lá no quinto dos infernos Marx foi o primeiro que inferiu da constituição do mercado mundial já na transição do século XVIII ao século XIX como é que esse mundo ia virar como diria Maclurgo uma aldeia o estudo daquilo que os melhores marxistas contemporâneos chamam de mundialização isso está no endo Marx quando ele está pensando a emergência a emergência do mercado capitalista pensar a globalização como algo da sociedade em rede pode trazer algum sucesso acadêmico num verão num semestre acadêmico mas é pouco consistente Marx foi o primeiro que mostrou que a burguesia estava conquistando o mundo independentemente do uso de canhões ela usou também canhões mas ela estava conquistando o mundo com as suas mercadorias mais baratas industrializadas ora um outro traço que está intimamente ligado a essa mundialização do capital é aquilo que faz os economistas ficarem fascinados com o mundo das finanças o mundo das finanças meus amigos é o mundo da superfície da vida econômica capitalista da superfície é aquele cara que acredita naqueles conselheiros aí que dizem guarde o dinheiro faça poupança porque você vai prosperar eles acreditam eles botam o dinheiro num investimento botam uma nota de cem reais e por obra não se sabe bem de que provavelmente de uma fadinha ao cabo de algum tempo terão duas notas de cem reais é aquilo que o Marx lá no livro três do capital que não é por acaso agora a grande descoberta dos economistas alguns economistas simpáticos estão descobrindo que para entender o capitalismo contemporâneo tem que ler o livro três do capital tem lá a fórmula cérebre do Marx D, D linha suprimindo tudo o que há entre D e D linha e aqui já vai um aviso para os jovens estudantes para aqueles que estão na graduação ou na pós-graduação é muito confortável ser pós-moderno você lê meia dúzia de ensaios aí quatro ou cinco livros decreta decreta é só decreta que faz isso o esgotamento da modernidade e começa a trabalhar com paradigmas pós-modernos quem quiser estudar Marx vai ter que gastar o bumbum para entender Marx é preciso um mínimo de alfabetização é preciso alguma inspiração mas é preciso sobretudo transpiração compreender a crítica que o Marx faz à economia política implica examinar o livro do capital ele está preocupado sobretudo com a produção a preocupação não vai ser abandonada mas o livro dois enfatiza a questão da circulação e o livro três vai mostrar como é que produção e circulação se articulam aparecendo na superfície da vida da sociedade burguesa enquanto mundo de finanças então para compreender Marx para compreender a sua crítica da economia política não basta ler dois ou três ensaios inclusive de bons e qualificados marxistas tem que ir lá na fonte original então tem que ler o livro um estudar o livro um ler e estudar o livro dois e o livro três e isso só nos dá notem a ossatura e a movimentação desse esqueleto que é o modo de produção capitalista vai ter que encontrar a sua carne a sua musculatura que vai implicar a discussão do Estado das classes sociais da sua articulação e sobretudo aquilo que aconteceu e se conheceu ao longo do século XX e nessas duas primeiras décadas do século XXI o que eu estou dizendo aqui é que se apropriar desses traços que eu estou puxando implica trabalho trabalho intelectual tem que estudar tem que ler mas eu queria chamar a atenção para aquele terceiro quadro não é? terceiro quadro terceiro não, perdão eu já falei na questão da ciência da tecnologia falei nas crises falei na relevância do mercado mundial mencionei essa transformação que faz com que na vida na superfície da vida capitalista aquilo que depende da produção inclusive e sobretudo não exclusivamente da produção material que é o mundo das finanças isso vem à tona e passa a ocupar uma economia que é dirigida pelos guedes da vida que pensa a vida social na base do deve haver mas tem um último traço que eu chamaria a atenção de vocês para a importância dele não sei se vocês estão notando como é que a imprensa brasileira a mais conservadora a mais conservadora estou me referindo por exemplo aos paradigmáticos o Estado de São Paulo e o Globo um de São Paulo e um aqui no Rio o que a pandemia expôs e a gente vê isso na televisão vê até na Folha de São Paulo para quem gosta de coisa biúda quem gosta das coisas substantivas lê o Estado de São Paulo mas tem gente que gosta de outros jornais outras alternativas é bom que a gente tenha essa variedade todos os porta-vozes do conservadorismo e não só do conservadorismo dirigentes da Fiesp do Ciesp daquilo que a imprensa chama de as classes produtoras a imprensa burguesa não é? não é? saber quem produz mas a imprensa burguesa chama isso de classes produtoras essa gente está muito preocupada com a desigualdade social a epidemia mostrou aqui no Brasil como esta sociedade desigual como aqui as distâncias sociais são tais que é preciso é preciso a assistência social privada a do Estado já não dá conta vem aí um novo auxílio o Guedes está anunciando deve passar de 190 reais para 400 reais e aí a questão social vai ficar bastante amenizada os nossos dirigentes burgueses das classes produtoras estão dizendo é preciso diminuir essas distâncias é preciso combater a miséria a indigência olha como essa gente é sensível não é? a pandemia precisou da pandemia não é? para que o Banco Itaú atenção o Banco Itaú entregou mais de um bilhão aí para fazer são banqueiros extremamente sensíveis muito generosos eles têm uma missão social a cumprir esse fenômeno não é só brasileiro não queridos dêem uma olhada como é que está a vacinação no continente africano subsaariano vê como é que está lá olha como o mundo pós-pandêmico vai ter que ser diferente quero dizer para vocês que essas preocupações com as desigualdades atormentavam já Keynes lá nos anos 30 Keynes e nós não estamos falando de um grosseiro apologista da ordem que está aí acabei de lembrar o papel intelectual de uma figura como Keynes é uma figura que eu respeito muito a estatura amplidão de olhos desse homem lá nos anos 30 ele dizia em 100 anos o problema da humanidade está resolvido quem gosta muito de explorar essa vamos ser generosos essa ilusão de Keynes é o Istvam Bezaros o falecido Bezaros o Bezaros gasta páginas e páginas para mostrar isso vira bem dentro de 100 anos está resolvido eu não quero fazer picardia com o velho Keynes que eu já disse que é uma pessoa que eu respeito muito quero lembrar para vocês que ao longo da década de 90 década de 90 século passado repercutindo preocupações que um ex-secretário de estado norte americano evidenciou já nos anos 60 e na entrada dos anos 70 eu estou me referindo aqui a ninguém menos que Robert McNamara era preciso combater a pobreza nos anos 90 especialmente com aqueles que se fascinaram com a ideia de que estava surgindo uma nova questão social aquela questão social lá com que os assistentes sociais trabalhavam aquela lá já estava aquela estava lá atrás era uma coisa do século 19 e até do período fordista no século 20 agora estava surgindo uma nova questão social e era possível enfrentá-la nos anos 90 faziam várias pesquisas isso toca a sensibilidade da Organização das Nações Unidas e de algumas de suas divisões e departamentos faz-se um grande debate e em 2000 99, 2000 a ONU banca toda uma série de projetos e programas que seriam integrados através do PNUD do famoso PNUD e os estabelece como objetivos do milênio em 2000 tem uma farta documentação a esse respeito e um dos objetivos do milênio eram vários um deles era combater a miséria absoluta note não era combater a pobreza a miséria um dólar per capita por dia e se fizeram esforços em vários níveis atenção não só o da renda vários níveis toda uma série de indicadores higiênicos sanitários de higidez de educação blá blá aqueles projetinhos assim que fazem a alegria de consultores e de tecnocratas articularam-se os objetivos do milênio e se disse mais esses objetivos são postos para os próximos 15 anos e foram implementados em 2015 e havia análises dos avanços praticamente todo ano com pesquisadores extremamente qualificados diga-se passagem em 2015 vamos dar um balanço geral nos objetivos do milênio e se constataram nesses 15 anos alguns progressos significativos na redução de traços claros de indigência muitos deles foram alcançados mas o combate à pobreza absoluta o novo gestor anunciou que ele vai ser alcançado só em 2030 nós estamos indo em 2021 eu não sei se eu terei mais nove anos de vida mas a maioria esmagadora de vocês vai ter lembre-se do Zé Paulo quando fizerem o balanço da luta contra a pobreza absoluta em 2030 vai aparecer uma grande equipe de pessoas para dizer olha nós precisamos de mais uns 10 anos esses caras estão secando o gelo desde a segunda guerra mundial é por isso que o Mesaros tripudia em cima da ideia do Keynes de que daqui a um século o problema material vai estar resolvido não não vai resolver queridos não vai resolver os indicadores dos últimos 30 anos esqueçam os objetivos do milênio de 2000 os indicadores dos últimos 30 anos indicam no mundo inteiro no mundo inteiro quando a gente trata a economia global especialmente depois no final dos anos 80 e na entrada dos anos 90 quando o chamado socialismo real a União Soviética as suas áreas de projeção quando aquilo colapsou a constatação é uma enorme concentração de renda em escala mundial eu vou me poupar aqui de reproduzir os dados que eu tenho aqui inclusive os mais recentes eu quero lembrar para vocês que quando se tem concentração de renda não é só a renda que se concentra a concentração de renda ela é expressa de maneira diferenciada isso não é assim no mundo inteiro atenção o fenômeno é global mas as suas expressões vêm marcadas por particularidades a concentração de renda de renda quase sempre expressa uma concentração da propriedade sobre quaisquer suas formas e aqueles que têm uma noção mínima das implicações políticas nesses dois processos sabem que isso implica também uma enorme concentração de poder político os centros decisórios do mundo contemporâneo apesar de toda a conversa do fortalecimento da sociedade civil e por aí afora os centros decisórios estão cada vez mais concentrados os encontros e aquilo que a nossa imprensa chama de Davos eu preferia chamar Davos os encontros de prazo algum de vocês foi convidado para ir lá? quem decide? quem decide politicamente? essa articulação entre concentração de renda concentração de propriedade e concentração de poder político meu Deus do céu eu já estou acendendo meu tempo eu juro que eu vou parar daqui a pouco essa articulação expressa apenas do ponto de vista da dinâmica econômica capitalista aquilo que Marx descobriu trata-se de uma descoberta a descoberta de que o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa está assentada no modo de produção capitalista e implica sempre um crescimento exponencial da riqueza social não é por acaso que Marx chamou atenção para as enormes possibilidades do desenvolvimento das forças produtivas sobre o capitalismo aí a importância da ciência da tecnologia isso significa que a nossa sociedade sociedade da qual nós vivemos ela tem uma enorme capacidade potencial e real de produzir riqueza social social. Mas ela só faz isso num polo. No outro polo, ela produz sempre palperismo. Não tem crescimento de riqueza social na nossa sociedade que não implique palperismo no outro plano. Isso aí é uma polaridade. Marx chamou isso a lei geral da acumulação capitalista. Está lá no capítulo 23 do livro do Capital. Não tem capitalismo sem isso. Da mesma maneira que não tem capitalismo sem crise, não tem capitalismo que não reproduza a pobreza. É claro que os graus de pobreza são distintos. Ser pobre na Suécia não é a mesma coisa que você é pobre aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar da Suécia. É próprio da acumulação capitalista em qualquer dos seus níveis. Se nós observamos a regularidade história histórica, escapamos de pequenos episódios conjunturais, é a reprodução da questão social e escala ampliada. Querem chamar de nova? Chame. Tem gente que gosta de mudar a noite do boi para não mexer na carne dele. Então, notem, quando a nossa burguesia aqui, tupiniquém, olha, precisamos reduzir essas desigualdades sociais, olha o que a pandemia mostrou no mundo inteiro. Nós aqui também temos problemas. Eu fico compungido com a emocionalidade desses cidadãos, desses capitais de indústria, desses banqueiros, e eles estão muito afim até mesmo de topar uma política de redistribuição de renda. em conjunturas econômicas, que eles são favoráveis e eles topam isso, não é? É por isso que razão assiste a Lula. O que esses banqueiros querem? Nunca ganharam tanto dinheiro quanto sob o meu controle. E Lula tinha toda razão. E ele operou alguns processos relativamente significativos de redistribuição de renda. Mas só que quando você redistribui renda e não mexe na concentração de propriedade, acaba logo, queridos. E o Li hoje tá aí numa coluna do Globo. Eu ainda não peguei o relatório mundial desse mais recente. Tem um cara lá dizendo que em 2020 a pauperização no Brasil atingiu índices que eram desconhecidos há 20 anos atrás. Não quero recorrer ao fetiche dos números. Eu quero dizer o seguinte, já lá o Keynes em 30, por volta dos anos 30. E mais os objetivos do milênio, de desenvolvimento da morte, mostram como é que se enxuga gelo. Isso é a lei geral da acumulação. Ela tá aí, ó. Os burguês estão começando a ver, olha, mas eles não sabem que vão ler o Marx, nem vão ler. E mesmo se tivessem lido não ia alterar, não é? Eles têm os seus intelectuais que fazem isso. Eu diria que esse autor nos traz ao agora. Esse autor nos traz ao agora. Eu quero relatar até em homenagem a um ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de quem eu fui muito amigo, ele já morreu. Eu me refiro a um economista, mas que tinha uma formação marxista. Eu me refiro a Luísio Teixeira. em 1998, não é? Foi quando o Manifesto Comunista comemoraram, não sei, os 150 anos do Manifesto Comunista. E o Aloísio tinha um grupo de estudos dele lá no UFRJ, me chamou pra fazer uma palestra sobre o Manifesto Comunista e a sua atualidade. Daí eu fui e fiz lá a palestra, crente que tava abafando, não é? Os alunos, eu consegui enganar eles de mais ou menos, eles acharam que foi muito boa a minha palestra e depois eu fui almoçar com o Aloísio. A gente foi a um restaurante ali perto da Universidade e o Aloísio olhou pra mim e disse assim, ô, Zé Paulo, você falou muito bem do Marx teórico, mas eu acho que você se esqueceu do Marx que gostava de ficção científica. Ô, Aloísio, o tempo do Marx não tinha ficção científica. Como é que ele gostava disso? Ele disse, ô, rapaz, é que o Manifesto Comunista não é só uma obra de teoria ou de ciência social. O Manifesto Comunista é uma obra de ficção científica. É que o Marx não tá falando sobre o tempo dele. Se você ler bem, o Manifesto foi redigido em dezembro de 47 e janeiro de 48. Marx tá falando do telégrafo elétrico. O telégrafo elétrico tinha meses. Marx tá dizendo que a burguesia transformou o médico, o cientista, o professor em assalariado. Quando é que isso aconteceu no Brasil, Zé Paulo? É só pensar em sindicato de médicos. Não é que os médicos começaram a se sindicalizar. Isso é um fenômeno aqui no Brasil. Claro que isso é diferente do resto do mundo. Aqui no Brasil, aquela transformação que o Marx tá dizendo lá no Manifesto, quer dizer pra vocês que o meu pediatra, eu nasci em 1947, em dezembro o meu pai levava pra ele um leitão assado. Hã? Ele era um profissional liberal. Alguns até acreditam que são, né? Aí eu sinto honorários. E o Aloysio me disse, escuta, cara, isso não tinha o tempo do Marx, ele trabalhou lá olhando lá na frente. Eu não acho que Marx trabalhou com ficção científica. Mas se você pega aquela parte da abertura do Manifesto Comunista, ele tá descrevendo é o nosso tempo, não é? É o nosso tempo que o artista é vassalariado. É por isso. Eu quero dizer pra vocês que esses traços me levam a lhes dizer que Marx não tá lá em 1847, em 1871, lá ao lado da comuna, defendendo os comunários. Não. Marx tá aqui do lado, tá vendo esses troços todos. Ele tá dizendo, ah, a pandemia tá mostrando aí, tá mostrando que a lei geral da acumulação continua funcionando e esses troços que eles vão fazer aí não vai dar muito certo, não. Eu espero ter chamado a atenção de vocês pra absoluta contemporaneidade de Marx enquanto crítico da economia política. Enquanto crítico da ordem burguesa. é claro que Marx não foi só isso. Não foi só isso. Eu vivi aqui no Brasil, eu nasci em 1947, vocês estão conversando com um septuagenário, um velhinho. Eu vi aqui, na sequência do golpe de 64, marxista ser preso. Não vi nenhum diurcaimiano ser preso. Não vi nenhum keynesiano ser preso. Beberianos alguns até foram, mas saíram logo e depois fizeram uma grande carreira acadêmica. O que eu tô dizendo com isso, com essa brincadeira? É que Marx não é só um teórico. Marx não pesquisou o modo de produção capitalista pra escrever o Capital e ser citado por nós na academia. Marx foi um intelectual a serviço da classe operária, a serviço do proletariado, da sua análise, da sua crítica da economia política, ele extraiu tendências objetivas no desenvolvimento social. ele teve a clareza de que, deixado a si mesmo, o modo de produção capitalista levaria a barbárie. levaria a barbárie. O resultado seria a barbárie. pela opção de classe que ele fez. Ele não quer uma barbárie controlada, amenizada, diminuída. A opção de classe que ele fez foi por uma outra organização social. Foi por uma sociedade que, incorporando os ganhos e as conquistas, inclusive do desenvolvimento científico e técnico, propiciado pelo crescimento das forças, propiciador esse desenvolvimento, do desenvolvimento das forças produtivas, fosse possível criar uma organização social, organização social que não tivesse por fundamento a propriedade privada dos meios de produção. A alternativa para a barbárie não é uma barbárie mais civilizada. A alternativa para a barbárie é a transição para uma sociedade onde não haja condição para a exploração do trabalho alheio, onde não haja propriedade privada dos meios de produção, dos meios fundamentais de produção. Onde Olha que coisa engraçada, não é? Onde os trabalhadores suprimam as diferenças de classe e se suprimam como classe. A solução é aquilo que ele chamava de sociedade comunista, que não ia ser sair do bolso do colete de ninguém. Era propiciada por tendências que, sem esse direcionamento político, sem essa intencionalidade política, levariam a barbárie. Contra a barbárie, a revolução. Essa era a posição política de Marx. Eu disse que eu não ia me ater a ela aqui. Me interessava sinalizar o que fundamenta, no caso dele, essa opção. Ele se torna comunista não é porque ele vê a classe trabalhadora, vê o seu núcleo, que é o proletariado, ele não vê coitadinhos, são sofredores, são melhores que os burgueses, são gente boa, burguesa é mal, proletariado é bom. Marx não tem esse tipo de ilusão, não. Ele não embarca nesse romantismo, não. Ele quer uma outra e nova sociabilidade. Para Marx, aquela alternativa que vai se tornar famosíssima, depois da sua reiteração por Rosa de Luxemburgo, socialismo é o barbárie. Essa é a questão que está posta hoje. para isso é necessário algo mais do que uma boa teoria. A solução socialista depende de um bom conhecimento teórico, mas depende de mais do que isso. Depende do tensionamento das forças políticas em presença. E esse é um tema que eu não posso desenvolver, porque já estou ocupando vocês, chateando vocês por uma hora e pelas minhas contas, exatamente noventa minutos ou uma hora e meia, que é o tempo de atenção possível para um pobre velho conversar certamente com um grupo de pessoas muito mais jovens. muito obrigado e eu estou à disposição de vocês para qualquer conversa que lhes seja agradável. Quero agradecer à Universidade, ao professor Fernando que fez o contato comigo, a lembrança do meu nome, e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Eu estou vendo aqui no cantinho, estão aparecendo umas questões aqui, que eu quero dizer para vocês, acho que o professor Fernando vai ser mediador disso, mas estão aparecendo algumas questões, é a última que apareceu aqui, e eu quero que o companheiro, enfim, muito rapidamente, que o companheiro ou a companheira, o amigo ou a minha, que me fez essa questão, não, eu não vou falar sobre um capital produtivo, vocês tiveram aí, tem aí as lições do Reinaldo Carcanholo, que o Fernando citou, podemos e devemos conversar, mas não me cobre uma outra conferência em cima de outra, e outra, e outra. E olha que isso aí não dá para a gente tratar com o jeito que eu tentei encaminhar uma conversa séria, não algo doutoral, eu podia citar para vocês em alemão várias coisas aqui, mas eu lhes poupo de qualquer formulação mais pedante. Eu quis ser, não quero ser aceito por vocês, eu quero ser compreendido por vocês. Lembrem-se daquilo que foi uma das máximas, latinas, aliás, de Marx, que orientou Marx sempre na vida. não me adubi tanto, deve-se duvidar de tudo. Eu gostaria que vocês considerassem essas ideias que foram expostas aqui, mas apenas como pistas e hipóteses de investigação, de trabalho para pensar. Bom mesmo é a gente pensar com a cabeça da gente. Agora, para fazer isso, sem dizer besteira, precisa de estudar. agora eu vou tomar aqui na presença de vocês o meu café com o meu remédio. Cadê o Fernando para orientar essas coisas aí? Será que ele dormiu? Será que vocês estão dormindo? Só um minutinho, professor. Só um minutinho, professor. Se o senhor fechar, fechar. Professor, foi um enorme sucesso, várias, dezenas e dezenas de elogios a sua aula magna. Pessoas de várias partes do Brasil. A Célia Albiero, que estudou contigo na CUP. Hoje é professora lá em Tocantins. Manda um grande abraço. Mário Mariano, em Diamantina. Faz uma saudação ao camarada Zé Paulo. Vinícius Lima, de Belo Horizonte. Wellington Medeiros, de São Paulo. Evandro Santinho, de Franco da Rocha. Lucas Barbosa, também de Franco da Rocha. Vários colegas aqui de Teófilo Ottoni. Então, assim, o senhor está proporcionando a universidade e a todos e todas que estão assistindo a essa palestra aqui, essa aula magna. É um momento de reflexão muito profunda. E as perguntas são extremamente instigantes. A primeira pergunta, Zé Paulo, do professor Ricardo Silvestre, aqui da casa, coordenador do curso de Serviço Social, que fez o doutorado com a gente lá na UFRJ. A pergunta do Ricardo Silvestre. considerações sobre os desafios para a construção do comunismo no Brasil diante do obscurantismo do nosso tempo. É a primeira pergunta. A segunda pergunta é de um camarada de Teófilo Ottoni, o Edmar da Rocha Pinto. A desindustrialização e a resultante falta de investimento em ciência e tecnologia, com o crescimento do emprego informal, fazer esse lumpen proletariado gerar fácil manipulação política no Brasil? Só um instante, Fernando. Repita o nome do companheiro que fez essa segunda pergunta aí. Edmar. Edmar, Edmar Goste. Edmar Goste. É companheiro, né? É camarada mesmo. Militante. A terceira pergunta é de um aluno nosso da pós-graduação, o Gledson, de Governador Valadares. Ele pergunta, professor José Paulo Neto, quais ideias do marxismo vão nos ajudar a refletir sobre o mundo pós-pandêmico? Só uma pergunta, quem é esse jovem estudante? É aluno de pós-graduação. Sim, mas o nome dele. Gledson. 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 A próxima pergunta é da Helen Tristão, colega de curso aqui de Teófilo Ottoni, do curso de Ciências Econômicas. E a pergunta é do filho dela, do Nicolai. Tem cinco anos. Ele pergunta o seguinte, se Marx era bonzinho, por que todo mundo fala mal dele? Vou fazer mais duas para fechar o bloco, professor? E aí o senhor fica à vontade para tecer os seus comentários. Tem uma daqui do Pedro Escofano. Como o professor interpreta o possível retorno do PT ao governo nas próximas eleições? E uma aqui que ela tinha passado batido, que eu acho que é importante que o senhor chegou a tocar na sua aula magna, sobre o John Bellamy Foster. É a seguinte, essa daí é do Vinícius Lima, de Belo Horizonte, um camarada valioso que trabalha na PUC, de BH. Ele diz o seguinte, qual a posição do professor José Paulo Neto sobre a chamada Escola da Ruptura Metabólica do Capital? Interpretação da obra de Marx, desenvolvida por John Bellamy Foster, Paul Burketti e Correy Saito. E depois a gente, no segundo bloco, retoma mais perguntas. A gente faz três blocos e o senhor no terceiro bloco faz as suas considerações finais. Tá bom? A palavra está contigo, professor. Eu estou podendo... Estou sendo ouvido? Voltou aí o som? Bom. Eu quero saber se eu estou sendo ouvido. Sim, professor, estou sendo ouvido. Estou sendo ouvido? Tudo bem. Então, vamos lá. Estou vendo o Ricardo ali no cantinho. Estou vendo que tem ex-alunos da UFRJ aqui. Quero cumprimentá-los a todos. Não de maneira diferente dos outros presentes, mas para dizer que alguns me trazem belas recordações. A Ellen, por exemplo, não é? Mas eu não vou falar para a Ellen, eu vou falar para o Nicolai, que é o filho dela. Quero começar pela pergunta do Nicolai. Mas aí eu acho que a Ellen tem que intervir para traduzir para o Nicolai. Deixe-me dizer para vocês uma coisa. Eu quero começar pelo Nicolai, porque a pergunta dele me permite rememorar um momento quando eu estava escrevendo essa biografia do Marx. Eu já conhecia, trabalho a vida e a obra do Marx já tem alguns anos, algumas décadas. Mas eu quero dizer para vocês que eu me vali, para produzir, para redigir esse livro, eu me vali de uma literatura bastante recente. E fiquei impressionado com certos dados da biografia do Marx, dados que eu conhecia, de depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Mas eu sempre julguei que era um negócio meio, como é que eu vou dizer, meio... Sabe aquele negócio meio heróico? Marx é ótimo, não é? Marx é excelente. Eu tive acesso a uma documentação, inclusive mais recente, produzida no século 21 já, de biógrafos, de analistas, não necessariamente marxistas, atenção, não necessariamente marxistas, que, no tocante à questão das crianças, e eu gostaria que a Ellen reproduzisse isso para o Nicolai, que, relativamente à questão das crianças, conta uma relação do Marx muito especial com criança. É sabido, pelo memorialismo, por escritos das suas filhas e de contemporâneos, que Marx tinha uma relação maravilhosa com as filhas. Relação maravilhosa com as filhas enquanto criança. Depois que as filhas cresceram, se autonomizaram, Marx teve choques com algumas delas. É conhecida, não é? A oposição de Marx, a relação que a sua filha mais jovem, Eleanor, que era conhecida pelo apelido de Tancy, era conhecida, ela se apaixonou, foi o grande amor da vida dela, por um revolucionário francês, que escreveu, inclusive, uma bela história da comuna. O que era o nome dele? Eu já estou começando a ter problema de memória quando não tenho aqui à mão a obra. Ah, caramba! Ah, caramba! Eu estou me referindo a Lissagaray, autor desse livro aqui, acho que não dá para vocês verem, né? É meio complicado para vocês verem. A História da Comuna de Paris. Esse é um lançamento recente da editora Expressão Popular. Esse livro já tinha sido traduzido no Brasil, é a melhor história da comuna de Paris, ele, inclusive, o autor, participou, e ele é obrigado a sair da França depois da comuna, vai para Londres e convive com a família do Marx, e ele se apaixona pela filha do Marx. Tinha uma diferença de idade grande entre eles. Grande. Ela tinha 17 anos. Era um revolucionário. Marx cria todos os obstáculos e a paixão dos dois não deriva numa relação estável mais longa. Isso mostra claramente que Marx até nas suas relações familiares às vezes tinha posições de pai que batia a mão na mesa. Mas, enquanto crianças, Marx tinha uma relação que todos aqueles que conviveram com Marx, todos os testemunhos, são testemunhos de uma afetividade, de um cuidado com as crianças, uma coisa impressionante. Bom, peguei um autor desse século, do nosso século, me lembro qual, que faz um depoimento a partir de leituras de outros depoimentos da época que mostram que Marx tinha um afeto por crianças, não apenas os seus filhos ou os filhos dos amigos. Quando ele ia para reuniões, isso já nos anos, final dos anos 60, quando ele saía da casa dele, que estava no centro de Londres, onde havia a sede da Associação Internacional dos Trabalhadores, ele ia para participar de reuniões, e algumas vezes ele estava com pouco dinheiro. Se ele via uma criança faminta, uma criança pedindo esbola nas ruas de Londres, ele não só providenciava um dinheirinho para a criança, como ele tinha gestos extremamente carinhosos para crianças que estavam sujas, descuidadas, mulambetas. Então, muito mais do que esse cuidado, eu diria, com as crianças da vida real, a obra dele foi uma denúncia enorme da exploração do trabalho infantil, da violência contra as crianças. Então, tem que dizer para o Nicolai, ou Ellen, que quem fala mal de Marx é também porque não gosta de criança. Bom, o Pedro me faz uma pergunta de conjuntura política, como seria a chegada do PT em 2022. Primeiro, eu não sei como é que nós todos vamos chegar em 2022. Eu tomei duas doses da vacina Coronavac, não virei jacaré, acho que estou imunizado, mas continuo tomando muitos cuidados. Mas a minha preocupação não é com essa velha carcaça aqui, que já não vale nada, não é? Eu acho que é possível um retorno do PT ao governo. Acho que é perfeitamente possível. tudo indica que se não houver qualquer golpe de última hora contra as instituições democráticas, as frágeis instituições democráticas brasileiras, nós teremos eleições, e Luiz Inácio Lula da Silva será provavelmente, tão provavelmente como amanhã eu terei essa luz aqui para trabalhar, será candidato à presidência da República. Eu quero dizer que a minha tarefa política enquanto eleitor, eleitor, as outras todo mundo sabe que eu sou um intelectual militante do PCB, e sou disciplinado, agora nem correr da polícia mais eu posso, estou velho, já não picho parede, já não faço comício, não é? Mas a minha tarefa como cidadão é impedir pelo voto a reeleição desse delinquente mentecapto que ocupa a presidência da República. Certamente a eleição será em dois turnos, não é? E para impedir que este cidadão continue ameaçando a civilização no Brasil, eu voto em qualquer um. votarei provavelmente, não segundo turno se houver, e Luiz Inácio Lula da Silva. Votarei sem nenhum problema. Não votarei com entusiasmo, vou deixar isso claro. Votarei como alternativa a barbarismo de que nós somos testemunhas e vítimas. Agora, acho que não vai acontecer nada, não. Como é que chama o rapaz? O Pedro. Acho que não vai acontecer nada, não. Eu acho que um pequeno segmento fascistoide que existe no Brasil vai chiar, vai chatear o governo Lula. Não pensem que o bolsonarismo é uma coisa que vai acabar em 2022, não é? As sequelas dessa coisa atrasada, reacionária, com conteúdos proto-fascistas, claro, isso agora apareceu de maneira explícita na sociedade brasileira, mas você tem uma história disso antes, não é novidade. Essa gente vai continuar chateando aí, não é? O dever dos democratas é fortalecer pela sua ação cívica para todas as instituições que possam garantir os direitos cívicos fundamentais. Uma vitória do PT, eu não creio que vá alterar substantivamente, não vai ser nenhuma revolução, não é? Aliás, não foi assim com a grande vitória do PT em 2002. O Lula vai continuar fazendo as reuniões dele com a elite do poder, não vai tocar nos grandes privilégios nacionais, quase que de casta, vai fazer uma política social diferente, as políticas públicas terão outro recorte, eu disso não tenho dúvidas. Vai fazer uma política externa decente, mas não vai haver nenhuma grande, não vai haver nenhuma tragédia, eu espero só que não haja uma comédia. Não sei se está clara a minha posição. Mas alguém, que é o Ricardo, me faz uma pergunta que não pode estar na sequência dessa, né? Possibilidades do comunismo no Brasil. Ó, Ricardo, quando eu tinha 15 anos, eu nunca pensava em comprar uma casa, um lugar pra morar. Eu estava convencido de quando eu estivesse velho. e naquela época eu achava um sujeito com 50 e tantos, 60 anos, eu achava que era velho quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho quase 74 e acho que ainda não tenho força pra correr da polícia, mas ainda continuo pensando, não acho que estou decrépito. Mas naquele tempo. Eu dizia, eu não tenho que ficar preocupado em comprar uma casa nunca. Por quê? Porque quando eu estiver velho, 50, 60 anos, a classe operária vai estar no poder. Aos 48 anos eu me tornei sócio do doutor Lauro Setúmbão, dono do Banco Italu. Eu comprei uma casa e nós fomos sócios durante 15 anos. Tivemos uma sociedade, ele me emprestou dinheiro, eu comprei esse apartamento, aliás, modesto, onde eu moro, levei 15 anos pra pagar e a classe operária não chegou ao poder. O que eu quero dizer com isso, brincalhonamente? Nós estamos vivendo, e não só no Brasil, atenção. Desde os anos 70, aqui no Brasil, essa onda conservadora chegou um pouquinho tarde. Eu quero lembrar pra vocês que o surgimento do PT na abertura dos anos 80 foi uma novidade progressista no Brasil. Atenção. Enquanto o mundo estava dando uma charré, aqui um partido social-democrata importante se constituiu. E durante 30 anos teve um papel protagônico na política brasileira. Atenção pra isso. Mas no mundo, desde a década de 70, nós estamos vivendo, Ricardo, um período contra-revolucionário. Claramente contra-revolucionário. Não é a contra-revolução preventiva de que falava o Florestan nos anos 60, que se concretizou através de golpes militares, alguns mais cruentos que outros, pensa em 65 na Indonésia, pensa em 73 no Chile. Eu acho que esse tipo de reacionarismo hoje já não passa. Mas você tem um processo contra-revolucionário, de erosão das instituições democráticas. Isso é uma vaga, uma onda, uma ofensiva restauradora que é o movimento internacional. Então eu creio que pensar o comunismo no Brasil é, em primeiro lugar, pensar as garantias democráticas sobre as quais as forças dos trabalhadores podem se organizar no sentido de projetar uma via socialista pro Brasil. Isso significa, o que eu tô dizendo aqui, Ricardo, e eu não tenho medo de dizer isso, eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, vocês corrijam as minhas... não aceitem as minhas ideias. Estou convencido que aqui, se se quiser uma alternativa de poder proletário, nós temos que lutar para manutenção, ampliação e aprofundamento da vida democrática na sociedade brasileira. Essa é uma sociedade profundamente elitista, profundamente racista, profundamente excludente, profundamente violenta. Profundamente violenta. Então, a luta aqui pelo socialismo passa necessariamente pela defesa, ampliação de instituições democráticas. Eu não sei se isso... Eu tô convencido que, fora dos marcos da democracia política, a luta pelo socialismo no Brasil é conversa de botequim. Meia dúzia de estudantes imaginando como é que vão fazer a revolução depois da manhã. aqui, a luta por um processo revolucionário, que não tem que necessariamente tomar a forma de guerra civil, de insurreição. Não tem que necessariamente tomar essa forma. Pode até tomar essa forma. Mas essa luta é uma luta, eu diria, de décadas. Décadas. De décadas. Estou muito animado por ela. Eu sou um otimista histórico. Acho que essa é uma tarefa que temos pela frente. O Edmar discute pesquisa e desenvolvimento no Brasil hoje. Olha, eu quero começar por chamar a atenção do Edmar para aquilo que ele já sabe. E todos nós já estamos sabendo. Só não sabe quem está com os olhos fechados. Há um projeto sistemático que é agora implementado no governo do Capitão. é um projeto sistemático de destruição da cultura e da ciência brasileiros. É intencional. Não é incompetência, não. É um projeto. O incêndio da Cinemateca em São Paulo, que é uma perda, notem, é uma perda para a história do audiovisual. Não é do Brasil, não é do mundo. Era a quinta cinemateca importante no mundo. Queimou. Há um ano e meio as autoridades responsáveis e São Paulo veio dizendo tem que arrumar isso aí, isso é o problema do governo federal. 15 dias antes, o Ministério Público alertou. Eles queriam que ardesse. Há um secretário nacional de cultura, que aliás está na Europa, não sei fazendo o quê, que foi para uma atividade há um ano atrás, e alguém falou para ele, Lina Lobardi, grande arquiteta, ítalo-brasileira, um instrutor ali do MASP em São Paulo, para dar um exemplo mais óbvio. Ele não sabia quem era ela. Olha o que estão fazendo, não é? Com a memória negra nesse país. Ah, mas o CNPq que entrou, saiu do ar a semana passada. E as verbas para pesquisa no país? Você tem um ministro de tecnologia, de ciência e tecnologia, que é um astronauta, ele continua na Lua. Está interessado pelo spray israelita. Os cortes em financiamento de pesquisa, são uma barbaridade. Ainda que este governo seja derrotado nas urnas em 22, e eu espero que ele o será, as sequelas na cultura, na educação, no desenvolvimento científico brasileiro, vão afetar pelo menos uma geração. Estou sendo otimista, hein? Pelo menos uma geração. Mas eu quero dizer que a estrutura de pesquisa no Brasil é muito forte. Eu acho que ela não vai ser destruída até 2022. E eu estou falando em 2022 porque eu quero que o capitão tenha boa saúde, ao contrário de certas figuras de esquerda que achavam que era ótima a morte dele. Eu não quero isso, não. Eu quero que ele viva em boa saúde, desejo a saúde dele, se não houver condições políticas para o impeachment. Quero que ele governe até o último dia do seu mandato, para que depois, sem furo especial, nós o possamos levar ao Tribunal Internacional de Haia. E acho que a ciência brasileira, a pesquisa brasileira, vai resistir mais um ano e meio. Ela não vai resistir da mesma maneira se ela tivesse tido um suporte institucional, financeiro, não é? Nos últimos quatro anos. Não vai ter. Nós sabemos que não, estamos vendo isso. Mas estamos vendo também que pesquisas nas universidades brasileiras, não é? Em várias universidades brasileiras, pesquisas na área da saúde, não é? A pesquisa do Butantan está aí para sair até o ano que vem, já vai estar em escala industrial, uma vacina contra a Covid inteiramente brasileira. Várias fundações trabalhando nisso, vários centros de estudo. Então eu não sou pessimista, não. Eu acho que a gente resiste até 1º de janeiro de 2023. mais depois é deixar que a justiça cuide daqueles que cometeram erros graves com intencionalidade criminosa. Edmar, não sei se isso ajuda, mas é um pouco isso. O que está me faltando aqui? Ah, o Vinícius. Olha, eu acho que a ideia de ruptura metabólica, introduzida pelo Foster, eu mencionei o trabalho dele, não é? É um avanço na pesquisa e na exploração do pensamento do Marx. Estou convencido, Notch, estou convencido que os estudiosos do campo marxista, das questões ecológico-genético-ambientais, têm feito nos últimos 20 anos avanços significativos. Eu acho que tem que misturar Marx com ecologista para a solução avançar. Mas eu acho que nós temos que ter, nós, marxistas, e aqueles que se interessam pelo desenvolvimento da teoria marxista, têm que levar em conta obrigatoriamente a questão dos limites do crescimento capitalista. Não posso me deter nisso, mas o capitalismo teve uma missão, uma função civilizadora. A produção capitalista foi uma produção progressista hoje, e, aliás, o professor Bezaros insistiu muito nisso, não foi o único, é bom que isso fique claro. O desenvolvimento capitalista hoje é destruição, é destruição humana e é destruição natural e ambiental. Não tem conversa. E acho que o Foster, não só ele, eu, na minha biografia do Marx, listei vários pensadores significativos, dei, inclusive, referência, dá uma olhada lá na bibliografia que eu utilizei, que me parecem estar explorando claramente essa trilha que é, como é que eu vou dizer, de enfrentar uma problemática para a qual o Marx esteve atento, mas que não era um problema relevante no tempo dele. Quem mais me falta falar aqui? Não, me falta alguém, deixa eu contar aqui. Acho que não falta... Ah, sim, sim, o Gledson. Ô, Gledson, eu acho que o mundo pós-pandêmico estão muito preocupados com isso. Eu acho que ele vai acentuar medidas, tendências que já estavam claras antes da pandemia, que a pandemia apenas as agrava, as acentua. Vou dar um exemplo. O chamado trabalho fora do local de trabalho. Essa coisa já vinha sendo desenvolvida, não é? Era apenas, eu diria, muito reduzida, muito larvar. Agora você já começa a ver que grandes empresas, especialmente no setor chamado terciário, não confundir com o terceiro setor, pelo amor de Deus, hein? Aquilo que o Colin Clark lá chamava de setor terciário, tendem a acentuar. Creio que você vai ter, necessariamente, alguns remanejamentos nos modais de transporte, mas eu não creio que nada de estrutural, ao contrário de vários companheiros e camaradas que dizem que o mundo pós-pandêmico será muito diferente. Eu não creio que vai ser muito, não. Eu acho que certos cuidados, nós vamos ter que nos acostumar com eles, alguns cuidados que já devíamos ter há algum tempo atrás, que não foram... Eles agora são compulsórios pela pandemia. Acho que outras pandemias virão, outras pandemias virão, todos os indicadores dos cientistas de vanguarda, estão dizendo, olha, isso aí é um primeiro momento, mas eu não creio, para ser curto e grosso, meu caro Gledson. E eu acho que o capitalismo não vai se coçar muito com isso, não. O Fernando, vamos para a segunda rodada? Olha, me perdoem o Edmar, o Gledson, o Ricardo, o Nicolai, que fala pela Ellen, o Pedro e o Vinícius. Eu estou sendo intencionalmente muito telegráfico. Porque eu acho que a gente, para isso, tem que ter mais tempo e chamar atenção para... Fala, Fernandão. Como é que eu vou apagar aqui o meu silêncio? Então, professor, nós podemos fazer mais essa rodada. Se o senhor já se sentir cansado, o senhor pode fazer depois as considerações finais, dado o andar da obra. Tá bom? Professor, de uma certa forma, tem algumas perguntas que o senhor já tangenciou as respostas, mas eu vou fazê-las aqui. O Evandro, de Franco da Rocha, pergunta. Caro professor, o atual cenário brasileiro é um laboratório, como foi o Chile de Pinochet, para o neoliberalismo? Sobre a nova etapa do modo de produção capitalista pós-pandemia? Tem a pergunta aqui também do Matheus. Ao longo das crises estruturais do capital, se tem mudança na lógica da política econômica? Como foi a mudança do liberalismo para o keynesianismo? Por que o mesmo não ocorreu com a última? Com o abandono do neoliberalismo? Essa é do Matheus. Eu faço também uma pergunta, professor. A minha pergunta é como que o senhor percebe a publicação recente das obras de Marx e Engels e da tradição marxista no Brasil, as novas traduções, as reedições? Como que o senhor vê a redescoberta de Marx pela juventude? E aquela última lá que o senhor havia achado que era muito de economista, se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre a relação do capital fictício com a força de trabalho, essa é uma questão que é muito candente no nosso curso, tentar compreender esses mecanismos, fazer essas mediações. Foi a pergunta do professor Carlos Rodrigues. para tentar fazer essa articulação com o avanço do capital fictício e a superexploração da força de trabalho. Seriam leções, questões? É o Carlos que fez isso? Essa última pergunta? Carlos? Sim, sim. Pode ficar à vontade para responder agora. Pode ficar à vontade para responder agora. Primeiro, não sei se o Evandro está nos assistindo. Dê um abraço no Evandro, lembro bem dele lá em São Paulo. Eu quero mandar um abraço para todo mundo na hora que terminar isso aqui. Mas algumas figuras que eu conheci antes e de quem fui próximo, eu fico muito satisfeito e tenho saudade do tempo em que eu podia vê-los, abraçá-los. É o caso do Evandro e é o caso da Ellen e do Nicolai. Eu quero dizer que eu peguei o Nicolai pequenininho. Quando eu fui aí, fiquei na casa da Ellen. E o Nicolai, é muito bom que o Nicolai comece a se perguntar por que que falam tal mal do Marx. Eu vou começar sem responder ao professor Carlos, mas chamando a atenção dele para como é que as nossas leituras no Capital... Eu estou supondo que o Carlos deve ser um cara jovem. Para mim, hoje todo mundo é jovem. Eu já passei dos 70, vocês todos até os 50 são muito jovens para mim. Quando eu comecei a estudar Marx, eu lembro que a gente lia o livro Mundo Capital. Ponto. Leu ali o negócio da produção, o resto... Me chama muita atenção, Carlos, o interesse, especialmente nas faculdades. Faculdades sérias, onde se estuda alguma coisa de Marx. porque o que tem de faculdade aí que Marx nem entra, a gente sabe. É um interesse muito grande pelo livro terceiro. Muito grande pelo livro terceiro. E isso está ligado à problemática contemporânea posta por essa categoria essa categoria que Marx pôs na mesa, mas que a meu juízo não desenvolveu, ou pelo menos não desenvolveu o suficiente, de um capital fictício. Então, eu acho que muito do interesse pelo livro três, que me chama muita atenção, o fato de haver uma concentração no livro três. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Mas sempre lembrando que a gente apanhar o capital é um, dois, três. Essa concentração acho que está muito ligada aos problemas postos, entre eles pela relevância da discussão no capital fictício. Por que que eu não vou discutir com você, Carlos, nem com você, Fernando? Com o Fernando eu até posso fazer isso, porque ele me prometeu que ele vem jantar comigo em setembro. Aí a gente vai ter tempo. Mas não posso fazer isso com o Carlos. A gente pode até armar uma conversa para isso. E vocês têm aí perto de vocês, inclusive com relação institucional, não é? Eu me lembro que havia, quando eu estive aí, e não por acaso o Fernando lembrou o nome do Carcanholo, não é? Vocês tinham uma relação muito boa com o pessoal de Vitória, da economia de Vitória, não é? E há ali companheiros que discutem isso com muita competência, não é? Tanto Vitória quanto onde eu sei que a Ellen andou fazendo parte do seu doutoramento, que é Niterói. Vocês têm relações com esses companheiros, não é? E eles podem trabalhar com vocês intensivamente isso. Por que que eu não quero avançar aqui? Porque eu acho que não há consenso entre nós em como operar, sobretudo na discussão, pelo que eu saquei, da ponderação do capital fictício com a sua relação com novos níveis de exploração da força de trabalho. Esse é um debate muito intenso entre os marxistas. Não estou pensando só aqui na nossa tribo tupiniquim, não. Você olha para a Europa e olha para os Estados Unidos, o pau come lá. Por quê? Porque há frequentemente, por trás dessa discussão, teorias diferentes sobre a teoria do valor do Marx. Então, eu diria para você, Fernando, primeiro, que esse é um debate quente. O mais quente neste momento. Agora, você tem várias alternativas e quero te dizer que eu não controlo todas não, hein? E, atenção, o Evandro, que pôs o problema de se o neoliberalismo no fundo exige Pinochet ou algo similar. Eu quero primeiro começar, chamando a atenção de vocês, por uma coisa. O posto aí, como é que chama o posto? É posto Atlantique, posto Ipiranga, posto Ipiranga. O posto Ipiranga, que entrou como super-ministro e certamente vai sair como mini-ministro, alguém da imprensa já disse isso, o posto Ipiranga esteve no Chile. Como o Chicago boy que ele é, ele foi lá no Chile. Quando ele apresentou-se nos primeiros dias do governo, ou melhor, do desgoverno atual, ele foi o único que disse alguma coisa de economia. porque o capitão nunca disse nada. Pus isso tudo na mão do posto Ipiranga. Quando ele anunciou numa entrevista na televisão, num desses canais que eu vi aí, perdi tempo de vê-lo, porque eu queria ver o que queria. Eu assisti o programa junto com alguns ex-alunos meus aqui. E eu disse claramente, olha, esse programa só é aplicável num regime pinochetiano. Eles não conseguiram aqui montar um regime pinochetiano. Nós não chegamos a isso, por favor. Não quer dizer que isso não seja um risco. Eu acho que ele é pouco provável. Pouco provável. Mas dizer que ele é pouco provável não quer dizer que ele é impossível, hein? Eu não tenho ilusões daquilo que Keynes chamava de luta de classes. Mas não é por acaso que ele não está conseguindo viabilizar nada. Do programa dele, a única coisa que ele deu consequência foi a reforma da Previdência. que eu quero lembrar, né? Teve um primeiro avanço do governo Fernando Henrique, avançou no governo Lula, é bom não esquecer disso, e foi retomada no governo Temer. No mais, essa reforma tributária que ele está fazendo aí, está sendo uma colcha de retalhos. E o que que ele privatizou de significativo até agora? Notem, precisamente porque não montou, não foi capaz, não foi possível, não foi viável, não é? Um regime pinochetiano, eles não puderam avançar para construir uma economia nos moldes neoliberais. Eles estão destruindo o que estava aí nisso e eles são excelentes. Eu não creio, eu não creio que seja possível um neoliberalismo hard no Brasil. Só com um golpe à moda de Pinochet. E acho que esse tipo de golpe não é de grande possibilidade no Brasil. O que nós temos hoje é uma militarização da vida política, que é outra coisa, não é? Não sei se isso ajuda a pensar o Evandro. Agora, isso tem a ver com a ideia do Matheus, que falou, se eu entendi bem, Matheus, que houve uma crise do neoliberalismo. Eu não estou de acordo com isso, não. Eu acho que a modalidade consenso de Washington aqui para as periferias, essa já não funciona mais daquele jeito. Mas eu não considero que, do ponto de vista prático político, o neoliberalismo foi derrotado. Não creio, não. Não creio que você tenha um retorno a parâmetros neokeynesianos. Eu acho que enquanto durar essa vaga conservadora, reacionária, a que eu fiz referência aqui, dos últimos 50 anos, meio século... Mas quero dizer para vocês que meio século, em termos de história do capitalismo, não é nada. Atenção. Enquanto você tiver essa vaga, você vai ter o que eu chamaria de um viés neoliberal. De um neoliberalismo que não é hard, mas que, caramba, dei uma olhada num quadro europeu. Você pode me dizer, meu caro Matheus, olha o que o Biden está propondo. Eu não acho que são medidas de corte keynesiano, não. Eu acho que é uma tentativa de travar um processo de erosão da economia norte-americana, não é? Da economia produtiva nos Estados Unidos e numa conjuntura geopolítica muito clara, não é? Então, os chineses ali, não geograficamente, mas economicamente bem ali do lado. A intervenção do Obama na sequência da crise de 2008, eu não vi ali nenhuma quebra neoliberal, não. O neoliberalismo faz isso, não é? Privatiza lucro e socializa a perda. Mas posso estar enganado. Quando eu estava escrevendo esse livro sobre Marx, eu observei que, nos anos 95, 2015, se publicou mais substantivamente Marx do que de 1930 a 1964 aqui no Brasil. em edições mais cuidadas, em edições de textos fundamentais. Eu diria que você tem um número de editoras, sobretudo editoras muito pequenas. editoras, eu diria, não são artesanais do ponto de vista do trato da produção do livro, mas são quase artesanais no seu alcance no mercado. Olha, a quantidade de editoras de esquerda que tem hoje no Brasil publicando literatura marxista é para fazer o Olavo de Carvalho ficar preocupado mesmo. Eu não sei se ele está hospitalizado por causa disso. Agora, você tem algumas editoras de porte médio que também estão publicando muito Marx e Enios, e literatura marxista em geral. Eu diria que hoje a editora de expressão popular é uma editora de porte médio, não é mais uma pequena editora do MST. É uma editora que hoje tem um fundo editorial significativo. Penso que a Boitempo é uma editora de média para grande, não para competir com os grandes monopólios, mas é uma editora que trabalha numa ótica, eu diria, bastante avançada do trato editorial. Então, eu acho que tem hoje um mercado de livros para a literatura, e eu estou me referindo aqui à literatura marxista. Não apenas a dos clássicos do marxismo, atenção, mas de autores que são muito influenciados pelo marxista, ainda que não sejam autores marxistas, porque há pessoas que querem que o cara reze pela cartilha marxista para poder considerá-lo marxista, não é? Mas autores fortemente influenciados pelo marxismo, eu estou convencido que você tem hoje um público leitor significativo. Agora, ô Fernando, eu tenho visto, eu quero dizer para vocês que nos últimos dois anos eu fiquei em casa, eu quero dizer que eu lavo a mão quando saio à rua, não é? Como eu tenho todas as comorbidades possíveis, eu tomei muito cuidado com a minha saúde. Se vocês souberem aí que eu fui infectado, podem ter certeza que não foi querendo não, viu? Eu tenho saído muito pouco, não fui nesses dois anos a nada que implicasse aglomeração, não fui, não participei inclusive aqui das últimas manifestações de rua, não é? Saio muito pouco de casa, saio com máscara, volto, deixo o sapato lá do lado e fora, eu não tenho síndrome da doença não, viu? Mas eu quero dizer que eu tomo cuidados. Por que que eu estou falando isso? Porque eu sou um sujeito muito ruim de internet. Eu fiquei gratificado de você, Fernando, dizer que eu tenho feito muitas lives. Não tenho, não. São muito poucas. Eu detesto esse meio aí que nós estamos usando. Eu costumo dizer que eu não consigo ler livro no computador. Eu não leio livro pela internet. Nem em tablet. Eu sou um homem do tempo do Gutenberg. Eu gosto de apalpar o livro, de sentir o cheiro da tinta, essas coisas todas. Eu não tenho tido muito contato com pessoas. Eu tenho trabalhado muito, eu estou traduzindo. Eu quero dizer pra vocês que eu não deixo de trabalhar oito a dez horas por dia, hein? Tenho trabalhado pra valer. Mas os meus contatos, contatos humanos, estão muito reduzidos. Eu não sei como é que está o espírito da juventude, salvo, atenção, salvo, pelo que eu vejo nos jornais, pelo que eu vejo em revista, pelo que eu vejo pelos noticiários, aliás, poucos de televisão. Então eu não sei como é que... Eu não posso falar da temperatura entre os jovens. Eu recebo muita correspondência via internet e ao inferno, porque eu nunca respondo na hora, não gosto desse meio. Eu sou um cara que escreve, olha, com caneta. Estou aqui escrevendo com caneta, anotando as questões de vocês. Eu, pelo que recebo, pelo que sinto, há uma inquietude muito grande entre os jovens. Muito grande. O que é muito saudável, entendo eu. Agora, eu não sei se os jovens... Aí nós não podemos falar de os jovens, né? A juventude no Brasil é muito diferenciada. É diferenciada pelos cortes de classe, pelas questões de natureza regional, e pela ambiência cultural em geral, não é? Sua participação cívica. O que me preocupa muito entre os jovens hoje, e eu não acho que isso é nenhum sintoma negativo. Eu já disse que eu tenho a impressão que eles estão muito inquietos, muito instigados. É que há um tipo de formulação política que parece muito radical, mas que tem a meu juízo, e eu peço que vocês levem essas considerações com muita prudência, parece-me cortado por um identitarismo, é uma palavra difícil, não é? Identitarismo que me parece muito cheio de riscos. Eu tenho amigos jovens, com os quais eu converso bastante pelo telefone, e que estão encarando, por exemplo, as questões étnicas, as questões éticas, de uma maneira que eu acho muito corporativa, não é? Discutindo a questão racial, que é uma questão seríssima no Brasil hoje, não é? É há cinco séculos, não é quatro, é há cinco séculos, não é? Mas que estão discutindo um corte que eu acho que é etnicista em excesso, não é? Há problemática negra, não é? E estão exigindo de todo mundo lugar de fala. Certamente o professor Florestan Fernandes não ia poder falar sobre a questão da integração do negro na sociedade e classes, não é? Notem. Eu tenho muitos amigos cujo comportamento erótico é homoerótico. Amigos homens e amigos mulheres, quem me conhece sabe que eu tenho muitos amigos nessa área. Alguns deles têm clareza de que o problema deles não é um problema de ética sexual, é um problema do capitalismo. Mas outros querem resolver os preconceitos, a violência sexual no marco do capitalismo. Eu quero dizer para vocês que o capitalismo pode resolver isso, não é? Pode resolver em larga medida, larga medida. As questões que são postas como questões culturais podem resolver sem problema. Então, eu entre jovens sinto muito uma inquietude que está muito marcada, eu diria, com fortes preconceitos com a noção de partido político. Qualquer partido. Eu acho isso muito complicado, porque movimento social não é lugar de universalização de demanda e nem de direito. A instância que até hoje existe é partido político. Ainda não inventaram outra. E a falta dela há, e isso me preocupa, certos vieses identitaristas que podem levar a modalidades arrecaindo, eu diria, num tipo de corporativismo. Agora, em quem eu tenho que apostar, Fernando? Eu tenho que apostar nos jovens. Homens da minha idade hoje já tem que apostar em quem está aí brotando para a vida com todas as inquietudes, sem os vícios de gerações passadas. Eu acho que os jovens é que vão ser alternativas nesse país. Agora, eu quero dizer para vocês, só para terminar, que eu sou um homem muito otimista. Eu não sou otimista para depois da manhã. Eu acho que o trem da revolução vai passar aí às oito e meia, mas não é assim não. Nós estamos tendo muitas perdas. Muitas perdas. Não são poucas. Agora, onde é que eu sou otimista? É que eu acho que a humanidade, a sociedade global, com todas as suas diferenciações, ela pode até optar pela barbárie. Pode até. Mas o pouco que eu sei de história, várias vezes, várias vezes a humanidade teve ao borde da barbárie. Mas ela soube evitá-la. Pense no nazismo, que teoricamente devíamos caracterizar como fascismo. O cara lá queria durar um milênio. Durou 13 anos. Alguns fazem prantos para 100 anos, né? Ou manter sigilo por 100 anos. Eles acham que vão durar 100 anos. Não. A história não para, não. É a velha topeira. O relvado está verdejante. Mas ela está operando, não é? Durante essa pandemia, além desse espírito caridoso e benevolente que a gente vê aí nas elites, pelo menos elas anunciando, você teve em várias áreas periféricas de grandes cidades, o surgimento de movimentos autônomos dos moradores de favelas, encontrando formas de autoajuda. E aí essas formas... E você já tinha raízes antes disso, não? O fenômeno da pandemia. Mas a pandemia precipitou isso. A pandemia não precipitou só coisa desastrosa, não. Precipitou iniciativas autônomas de moradores de áreas periféricas. Isso é importantíssimo. Eu sei, por exemplo, que em algumas áreas, não é? Os assentados organizados do MST estão levando comida para muita gente. E não é numa atitude de benevolência. É de colaboração, de solidariedade. Então coisas novas estão se passando. Eu não estou vendo isso, né? De novo, eu só estou vendo o Flamengo com um presidente bolsonarista e um técnico bolsonarista. Não vou torcer para o meu time por uma questão de princípio, até mudar isso. Mas tem muita coisa nova acontecendo na sociedade brasileira que mostra que as coisas não estão perdidas. E tudo isso tem uma forte presença jovem. Uma forte presença jovem. São fenômenos ainda mesclados, às vezes confusos, que não têm perfis muito claros. O novo surge é disso, surge é desse cadinho. E o novo virá para o Brasil. Eu quero ter ainda um pouco de saúde para ver isso, não é? Mas se eu não puder ver isso, vocês vão ver. E nos olhos de vocês, os velhos como eu, estarão presentes, não é? É isso, Fernando. Um abraço a todos. Paz, lucidez e saúde. Hã? Vacina no braço e comida no prato. Uma boa noite para todos vocês. Sou muito grato às manifestações de gentileza que vi aí. Isso é sempre consolador para um velho que continua resistindo. Mas quem vai fazer as coisas andarem são vocês, os jovens. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Professor Zé Paulo. Professor Zé Paulo. Nós aqui da UFJM... Deixa eu poder fechar o vídeo. Nós aqui da UFJM que agradecemos imensamente. Essa iniciativa brotou dos nossos jovens aqui da Universidade, do Centro Acadêmico Celso Curtado. Esse ano realizou uma excelente semana acadêmica. Nós tentamos trazer o senhor, mas não foi possível, dada as agendas, né? E nós conseguimos fazer esse rearranjo para que o senhor pudesse ministrar essa aula magna que eu digo que ela superou todas as expectativas. foi muito mais do que uma aula magna. Foi, de fato, um alimento para a alma, para recarregar as baterias, para dar aquele gás, aquele oxigênio, para a gente continuar a luta. Eu posso dizer isso, é uma experiência pessoal. Estou com 48 anos. Conheci o senhor com 27. Era um jovem lá do PSTU e tal. Sempre é bom escutar. Sempre é bom assistir as suas aulas, as suas palestras. Elas são, de fato, assim, magnéticas e trazem essa energia. E eu me sinto, assim, revigorado, né? E eu creio que todos e todas que estão acompanhando essa aula magna, seja em Teófilo Ottoni, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, né? E, com certeza, vai tirar muitas lições para encarar o cotidiano. Esperamos que a gente possa ter, novamente, o privilégio, o prazer de tê-lo em terras teófilo ottonenses, para nós realizarmos alguma atividade acadêmica e, depois, tomarmos aquela boa cachaça como aquele torresminho, professor. Um grande abraço em nome dos cursos de economia, serviço social e da organização que brotou da juventude do Centro Acadêmico. Parabéns pela organização. Abraço a todos vocês. Muito obrigado.